É o canal! 2 colheres de colorau, 2 colheres de salsinha, 2 colheres de manjericão, 500 gramas de alho, 1 maço de salsinha verde, 500 gramas de queijo ralado, 1 lata de azeite, 6 cubos de caldo de galinha, 0,5 kg de sal, tomates e pimentões. Comece a receita esquentando o azeite. Coloque o alho e frite até dourar. Adicione todo o frango e mexa bem. Coloque a metade do sal, o manjericão, a salsinha, o colorau e os cubos de caldo de carne. Mexa misturando tudo. Adicione toda a cebola picada, os tomates picados e os pimentões picados. Quando murchar bem, misture tudo. Adicione então o curry e o salsão picado. Na sequência, coloque todo o arroz. Mexa misturando tudo. Coloque o restante do sal e continue mexendo, procurando tirar de baixo e colocar por cima, para ajudar no cozimento. Quando amolecer, retire do fogo, espalhe o queijo ralado e decore com tomate, salsinha picada e pimentão amarelo e vermelho em tiras. Cubra com uma toalha para derreter o queijo. No final, quem se diverte são mesmo os convidados. Coloque os múltiplos noBrain Sons. Coloque os múltiplos no z spade. Coloque o molde cinoolaleiro no capítulo. A CIDADE NO BRASIL